Samba Samba Oh, no carnaval que me tem bem com coro O meu bloco de moro vai cantar, ópera E na avenida Edrimira perto Você vai ver gente cantando com certeza Maldá-me tem um parafuso meu Só fala o veneno, meu Deus que é horror Samba brasileiro, democrata Brasileiro, não batata, é que tem valor Maldá-me tem um parafuso meu Maldá-me tem um parafuso meu Só fala o veneno, meu Deus que é horror Samba brasileiro, democrata Brasileiro, não batata, é que tem valor Dê, 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 d